Macajuba é uma cidade bela e encantadora, movida pela fé, força e o trabalho do seu povo. Seu nome é derivado de uma espécie de palmeira, que era muito comum na região. Atualmente conta com pouco mais de 11 mil habitantes. Dois povoados Santa Luzia e Mariana Nova, o distrito de Nova Cruz, além de várias outras localidades ao longo dos seus mais de 700 quilômetros quadrados. A força da sua economia está baseada na agricultura, pecuária e no comércio que não para de crescer. Neste dia 2 de julho, ao completar 115 anos, desejamos que essa data seja um marco na vida de cada cidadão. Os que nasceram nessa terra e aqueles que escolheram Macajuba para morar e trabalhar. Gente do bem, guerreira, honesta e batalhadora, que com o seu trabalho diário constrói o nosso desenvolvimento. Juntos, vamos virar mais uma página, conquistar novos sonhos, novas realizações e continuar reescrevendo a nossa história, para fazer de Macajuba um lugar cada vez melhor para se viver. Parabéns a todos que diariamente trabalham e cumprem sua missão, contribuindo com o desenvolvimento da nossa Macajuba. Em meu nome, em nome do vice João Sintra e em nome de toda a gestão governando para todos, quero deixar uma mensagem de fé e esperança em dias melhores. E há certeza que com muito trabalho e com fé em Deus, teremos um futuro melhor. Parabéns Macajuba! Esta é uma homenagem da Prefeitura Municipal, governando para todos.